Oi Rafa, oi pessoal, sou a Bruna e sou aluna do Manual do Cão Ideal da Turma 10 e eu tenho aqui o meu filhotinho, o Bento, lindo, da mamãe, de três meses e além do Bento ainda tenho mais dois gatinhos aqui em casa e nós somos muito felizes aqui. Quando eu peguei o Bento, eu logo nos primeiros dias que ele estava comigo já comecei a procurar como educar, quais eram as melhores maneiras de educar o Bento e através das pesquisas encontrei o Rafa, né? E logo me inscrevi naquela semana que já comecei ali mesmo a perceber que seria algo transformador. E o que eu defino na minha relação com o Manual do Cão Ideal é que foi uma prevenção dos possíveis problemas que poderiam acontecer aqui na minha casa. Eu tinha muito medo do Bento fazer xixi e cocô em todos os lugares e logo no início a gente começou a colocar em prática todos os exercícios que o Rafa coloca pra gente no Manual do Cão Ideal e as coisas foram acontecendo, né? Assim, hoje o Bento, ele não faz mais xixi e cocô fora, ele acerta 90% das vezes, ele é um filhote, então tem a questão da maturidade, que isso é uma coisa muito legal do Manual do Cão Ideal. O Rafa, ele ensina como o cão aprende, então é muito esclarecedor. A gente exige exatamente aquilo que o cão possa nos dar de retorno, então é muito interessante, faça mesmo o curso, ele é transformador. Aqui em casa nós estamos muito felizes, muito aliviados e eu só tenho a agradecer. Então, beijinho pra vocês e boa sorte aí, né Bento?